Com a autorização do governo do estado, todas as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, deficiência permanente e as quilombolas poderão tomar o imunizante. A superintendente de imunizações de Pernambuco, Ana Catarina de Mello, explica que a ampliação busca aumentar a cobertura vacinal no estado. Factuamos junto aos municípios após a recomendação do comitê de vacinação do estado para avançarmos na vacinação das crianças. Então, nesse momento, nós vamos vacinar todas as comorbidades elegíveis para as crianças de 5 a 11 anos, também as crianças quilombolas de 5 a 11 anos e as crianças com deficiência permanente. Então, nesse momento, a gente está ampliando, como também vamos dar início a depender da utilização das doses e do volume de doses que os municípios têm, também iniciar a vacinação das crianças com 11 anos. A superintendente reforça a importância da vacinação em meio à alta dos casos de covid. É importante reforçar que a vacina é segura e eficaz, é o nosso maior meio de proteção neste momento, principalmente que estamos com a circulação de uma nova variante. Então, os pais podem levar seus filhos, a vacina é segura. E também, estamos completando um ano do início da vacinação no estado contra a covid-19. Então, hoje, estamos fazendo um ano da campanha de vacinação contra a covid-19. Então, nós queremos agradecer todo o trabalho realizado pelas regionais de saúde, pelos municípios e a todos os profissionais envolvidos no processo de vacinação. Ontem, mais 60 mil doses de vacinas pediátricas chegaram ao estado. Patriota Júnior, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.